hoje eu vou fazer pra nós um mel de quiabo e babosa cresceu os cabelos da brilho vou mostrar pra vocês quiabo duro e o talo gente eu já falei que eu não uso que é o mesmo eu comer conta dura vou fazer a gente já duro mesmo se pintar duro só a dor aqui vou pôr aqui dentro que abo duro e o talo dele tá que é o talo vocês vão ver como é que vai ficar isso aqui vai crescer demais o cabelo da brilho eu posso quebra que o limpinho vão fazer isso aqui pode pôr gente uma xícara de açúcar gente esse mel dura tanto tem um tempão né aqui como é que entra a gente olha já começa a ficar ó não vai com água não gente não pode com água tá bom olha aqui gente não vai ficar vou colocar a babosa não põe ela pequenininha gente tá olha o tamanho vou picar vocês vão ver aqui como é que vai ficar põe mais açúcar eu nunca fiz assim gente com a babosa e aqui vai ficar 20 dias eu vou deixar 20 dias assim tem gente que fica só uma semana eu vou deixar 20 dias pra vocês verem como é que vai ficar gente isso vai ficar ótimo vai ficar muito bom a gente fica só uma semana com ele tudo e vai usar vou deixar assim vou voltar com a água vocês vão ver não vou pôr água não vou pôr nada vai soltar gente o próprio da a babosa e do que abo vocês vão pôr água não vou pôr água duro e o talo não vou usar no fiabo mesmo tá bom tudo direitinho vou deixar bom dia bom dia voltei com meu mel de babosa olha ele aqui gente olha os cravos o cravo vocês vão ver agora eu vou dar uma hidratação com ele vou mostrar pra vocês como que ficou gente olha esse mel aqui ui peraí gente gente isso aqui meu comporte não tá valendo nada nada ele tá caindo à toa se eu abaixar mais aqui aí viu gente olha ele cai tá vendo gente do céu deixa eu ver se eu consigo apertar isso aqui aí gente vou mostrar pra vocês assim porque não vai dar gente olha aqui olha meu mel de babosa gente olha esse aqui olha 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 esse mel olha esse aqui gente vocês vão gente assando seus cabelos vai dar brilho gente vai crescer seus cabelos vai hidratar vocês vão ver como é que fica esse mel de babosa tá bom tem o cravo né tem a babosa e o açúcar olha aqui olha isso aqui gente olha olha a barba gente eu vou aqui em coisa que eu vou passar nossos cabelos pode passar com ele chute que tem que lavar porque tem o mel gente tem que lavar eu vou pôr um creme nele aqui não vou mostrar assim não tem um creme não gente tá bom fazer propaganda não né gente faz depois não pode né gente tá melhor não fazer mas eu vou mas eu vou pôr uma manzena gente por quê por conta gente que um pouquinho de maisena Põe pouca, gente. Tá bom? Pode ficar muito grossa. Olha aqui, gente, isso aqui. Olha essa barbosa, gente. Que coisa linda. Eu vou passar no meu cabelo. Gente, faz isso. Olha. Olha como é que engrossa. Quanto mais vocês mexem, mais ela engrossa. Olha isso aqui. Ó. Eu vou passar no nosso cabelo agora. Vocês não tem noção, gente. O que é isso aqui? Vocês vão crescer esses cabelos. Vai dar brilho. Vou levantar aqui. Meu suporte tá assim, gente. Eu vou ter que comprar um suporte, gente. Não sei quando eu vou comprar um suporte. Tá difícil pra gravar porque ele tá caindo, gente. Eu vou falando mesmo, não falo mesmo porque tá caindo mesmo. Tô caindo, tá difícil. Olha isso aqui, gente. Gente, meu filho, vai crescer seus cabelos, gente. Vocês não têm noção. O que é isso aqui? É o mel. Só babosa, tá bom, gente? Olha ela. Olha a babosa. Olha a madame. Pode ir no corpo abeludo? Pode. Pode ir no corpo abeludo. Quando eu falar que não pode no corpo abeludo, não pode. Por quê? Isso aqui já vai crescer. O cabelo tem que ir no corpo abeludo. Se vai crescer, tem que ir. Pode levar no corpo abeludo pra abeludo nenhuma. Tá bom, gente? Vou voltar com esse cabelo. Vocês vão ver esse cabelo. Olha o brilho, gente. Olha como é que o cabelo tá precisando. Tá vendo? Olha como o cabelo tá precisando. Duma hidratação. Oh, meu Deus. É isso que eu falo com você, gente. Tá bom? Olha aqui. Não precisa, gente. Pôr aquela força toda. Não, o cabelo não precisa, não. Olha o brilho. Olha o brilho. Esqueci minha toca. Esqueci minha toca, gente. Faz isso aqui. O cabelo vai crescer. Vai dar brilho. Usei toda. Pegar da colherzinha aqui, gente. Isso é bom demais. Eu não tenho noção. Tava na colherzinha. É isso aí, gente. Inscreve no canal. Deixa o like. Eu volto com ele pronto. Vou colocar ele na toca. Eu volto aqui com ele prontinho. Vocês vão ver esse cabelo. Fica com Deus aí. Inscreve aí. Fica em casa, gente. Vamos fazer as coisas em casa aí. Vou ficar quietinho. Até, né, passar essa epidemia. Epidemia, epidemia. Ai, meu Deus do céu, viu, gente. Gente, meu Deus do céu. Vamos ficar em casa, gente. É sério, tá? Vamos ficar em casa direitinho. Vamos obedecer. Tá, gente? Se Deus quiser acabar tudo isso, vai dar tudo certo, porque Deus existe. Deus existe, gente. Fica com Deus. Obrigada por tudo. Tchau. Inscreve aí. Inscreve. Boa noite. Eu quero falar, gente, sobre o mel de quiabo com babosa. Vou mostrar pra vocês o meu cabelo junto. Vocês põem o mel de quiabo junto com a babosa. Vocês vão ver como é que fica o cabelo, gente. Vou mostrar pra vocês. Tá úmido ainda, viu, gente? Tá meio úmido ainda. Olha aqui, gente. Meu cabelo não desmaia. Por quê? Porque eu não uso, gente, escova. Eu não faço. Eu quero comprar uma rotativa. Agora eu não mexo com isso, não, gente. Nem sei mexer com isso. Gente, compra essa escova. Essa escova dá massagem no cabelo. Essa escova é ótima. Ela é maravilhosa. Cresce seus cabelos. Tá bom, gente? Agora eu vou parar de cortar meu cabelo. Vou parar um pouco de cortar aí. Vou deixar ele crescer. Pega o cabelo, gente. Faz isso aí, gente. Faz a desidratação. De 15 em 15, pelo menos, gente. Entendeu? O meu já... Tá até demais, viu, gente? Até abaixo. Olha aqui. Até abaixo. Então, gente, faz isso aí, gente. Tá? Gente, eu queria falar que Deus tem um propósito na nossa vida. Por que que Deus me pôs aqui? Porque ele tinha um propósito na minha vida, gente. Entendeu? Então, não tem que reclamar. Eu não tenho que falar, gente. Isso é o quê. Entendeu? Eu tô sozinha aqui, gente. Eu e Deus. O Roberto tá viajando. Tá bom? Tá bom? Ele vai chegar daqui a 15? 15 dias. Depois ele volta de novo. Tá viajando lá pra São Paulo. Chique, né, gente? Pra lá de São Paulo. Gente, Deus tem um propósito na nossa vida. Nunca desiste, gente, do seu sonho. Nunca desiste. Se você tem um sonho, vai em frente, gente. Vai em frente. Eu tô indo em frente, gente, falando que o meu sonho, um dia. Todo mundo tem isso. Eu tenho tanto sonho, gente. O meu sonho, um dia. É fazer uma transformação, gente. Eu quero fazer uma transformação. Não é a Liana. Eliana. É a transformação. Não é a Eliana. Gente, nunca desiste do seu sonho. Se você tem seu sonho, eu quero fazer aquilo. Não tá dando certo. Você vai dar, porque Deus não desiste da gente. Você já viu a música? Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Gente, Deus não desiste da gente. Um dia chega. A banda aqui, o vídeo acabou, gente. E parou. Vocês acreditam? Fica com Deus. Obrigada por tudo. Jesus abençoou vocês. Boa noite. Gente, eu quero falar, gente, sobre o mel de quiabo com babosa. Vou mostrar pra vocês o meu cabelo junto. Vocês põem o mel de quiabo junto com a babosa. Vocês vão ver como é que fica o cabelo, gente. Vou mostrar pra vocês. Tá hundo ainda, viu, gente? Ele tá meio hundo ainda. Olha aqui, gente. Meu cabelo não desmaia, por quê? Porque eu não uso, gente, escova. Eu não faço. Eu quero comprar uma rotativa, mas agora eu não vou mexer com isso, não, gente. Nem sei mexer com isso. Gente, compra essa escova. Essa escova dá massagem no cabelo. Essa escova é ótima. Ela é maravilhosa. Cresce seus cabelos. Tá bom, gente? Agora eu vou parar de cortar meu cabelo. Vou parar um pouco de cortar aí. Vou deixar ele crescer. Pega aqui o cabelo, gente. Faz isso aí, gente. Faz a desidratação. De 15 em 15, pelo menos, gente. Entendeu? O meu já... Tá até demais, viu, gente? Olha pra vocês. Até abaixo. Olha aqui. Até abaixo. Então, gente. Faz isso aí, gente. Tá? Gente, eu queria falar que Deus tem um propósito na nossa vida. Por que que Deus me pôs aqui? Porque ele tinha um propósito na minha vida, gente. Entendeu? Então, eu não tenho que reclamar. Eu não tenho que falar, gente. Não sei o quê. Entendeu? Eu tô sozinha aqui, gente. Eu e Deus. O Roberto tá viajando. Tá bom? Ele vai chegar daqui a 15? 15 dias. Depois ele volta de novo. Tá viajando lá pra São Paulo. Chique, né, gente? Pra lá de São Paulo. Gente, Deus tem um propósito na nossa vida. Nunca desiste, gente, do seu sonho. Nunca desiste. Se vocês têm um sonho, vai em frente, gente. Vai em frente. Eu tô indo em frente, gente, falando que o meu sonho um dia... Todo mundo tem sonho. Eu tenho tanto sonho, gente. O meu sonho um dia é fazer uma transformação, gente. Eu quero fazer uma transformação. Não é a Liana. Eliana. É a transformação. Não é a Eliana. Gente, nunca desiste do seu sonho. Se você tem o seu sonho, eu quero fazer aquilo. Não tá dando. Você vai dar, porque Deus não desiste da gente. Você já viu a música? Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Gente, Deus não desiste da gente. Um dia chega. E aí